Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pela primeira vez, acho que no canal, gravando um vídeo noturno E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o consumo de combustível Da minha Yamaha Crosser 150Z ABS 2019 O pessoal me pergunta bastante aí nos comentários em relação ao consumo Então vamos conversar um pouco sobre isso Bom, eu tô aqui na... pra quem não é de São Paulo, tô na rodovia Presidente Dutra Saindo de Guarulhos e indo pra São Paulo Hoje é sexta-feira, tá bem movimentada aqui a estrada Geralmente de segunda até quinta é completamente vazia Mas hoje tá bem cheio Pra quem assistiu aquele vídeo que eu instalei as luzes auxiliares aqui na Crosser É justamente por causa disso Porque eu pego estrada todo dia Não é um trecho muito grande, mas... Olha, o cara não tinha me visto Não é um trecho muito grande de rodovia Mas a gente tem que ficar sempre visível, sempre bem atento Geralmente os motoristas não estão atentos, eles estão distraídos Então quanto melhor a sinalização, melhor Ficou meio redundante, né? Mas enfim Bom pessoal, a minha... Crosser, ela tá com 4 mil e... Ó, tá dando sinal de farol já É bem complicado aqui Se vocês... Verem o caminho quando eu faço pra vir para o trabalho É bem complicado É um festival de infrações de trânsito Tanto pelos outros motoqueiros Carros, caminhões É inacreditável O limite aqui dessa rodovia é 90 Mas ninguém respeita isso daqui não E se andar a 90, os caras passam por cima Hoje eu tô conseguindo andar a 90 Porque o trânsito tá intenso Intenso, moderado, vai Bom, então A minha moto, ela tá com 4.400 km aí, mais ou menos Até os primeiros mil quilômetros Ela tava fazendo Uma média aí de 24 por litro No alto Depois que passou Dos mil quilômetros Melhorou consideravelmente Agora ela chega a fazer De 30 A 32 no álcool E por volta de 40 42 43 na gasolina Essa média de consumo Também varia muito De acordo com O posto que eu abasteço Eu só abasteço Em posto de bandeira Conhecida E mesmo assim Dá uma diferença grande Tem posto que Mesmo sendo de bandeira Tal O consumo vai lá pra baixo O consumo no álcool aí De repente cai pra 24 de novo 24, 25 Aí eu vou Coloco em outro posto O posto que eu confio O consumo sobe pra 30 Nos dias frios Eu uso gasolina Aquela mistura Álcool Álcool, gasolina Que eles recomendam no manual Não é muito vantajosa Porque você Você gasta E Geralmente fala assim Ah, coloca 10 reais De gasolina Quando eu fiz a mistura Algumas vezes que eu fiz a mistura Coloca 10 reais De gasolina Que vai dar aí 2 litros e meio Mais ou menos E depois Completa com álcool Acaba não compensando muito Porque o consumo dela Acaba ficando em 30 Por litro Mesmo colocando gasolina Então Nos dias Nossa, o cara dando com o tuk-tuk Aqui na Dutra Que perigo Então nos dias frios Eu abasteço 100% com gasolina Hoje mesmo o tanque Tá 100% com gasolina E quando tá calor Aí eu coloco álcool Se o tempo Tiver um pouquinho Mais frio Se a moto Tiver abastecida Só com álcool A partida Fica pesada Aí força um pouco O arranque Força a bateria Ela falha Até o motor esquentar Você vai rodar aí Pelo menos Um quilômetro Com a moto falhando E já com a gasolina Não acontece Esse problema Você dá a partida aí De primeira Toca no botão Ela já liga Não fica falhando Nada E eu não sei Se é psicológico Ou não Mas eu sinto O motor trabalhar Um pouco mais liso Quando ele tá abastecido Com gasolina Quando ele tá Abastecido só com álcool Eu sinto ele Um pouco mais áspero Mas aí eu não sei Se é impressão minha Não posso falar isso Com tanta propriedade Assim Vamos lá Aqui em São Paulo Compensa abastecer Com álcool Eu já fiz os cálculos E o custo De combustível Por quilômetro rodado Com álcool É de oito centavos E da gasolina Nove centavos Então assim É um centavo de diferença Não é muita coisa Mesmo assim É um centavo Acaba sendo mais barato Abastecer com álcool Agora De repente Você pode colocar Gasolina E se preocupar Em ir menos vezes Ao posto Eu por exemplo Que eu rodo Uma média de Trezentos e cinquenta Quilômetros Por semana Se eu abastecer Com álcool Eu tenho que ir Mais de uma vez No posto E com a gasolina Eu consigo rodar Tranquilamente A semana toda Não percebi Diferença Alguma De potência Da moto Abastecida Com álcool Ou com gasolina A potência É a mesma coisa É imperceptível Esses motores São muito fraquinhos Então não tem Um ganho Significativo Utilizando álcool Então na verdade Você vai usar O que você preferir O que você mais gostar Porque não tem Diferença No Vai no Quilômetro por litro Não tem diferença No desempenho Então você escolhe O combustível Testa eles E use o que mais Te agrada A moto A moto já está chegando Então nos 5 mil Eu provavelmente Eu vou Não vou fazer Essa revisão De 5 mil Km em casa Como eu gostaria Eu não estou Com tempo Para fazer isso Tanto é que Eu estou até Agora Dei uma diminuída Na frequência Dos vídeos Realmente Por falta de tempo Então talvez Eu faça Essa revisão Dos 5 mil Km Na concessionária Mesmo Mesmo Porque eu não Vou pagar A mão de obra Vai pagar Só as peças A Yamaha A revisão A de mil Km E a de 5 mil A gente Só paga As peças Mão de obra Então vai ficar Coisa aí De uns 90 100 reais Para fazer Essa revisão Que troca Óleo Filtro Lubrifica Geral Se eu não me engano Acho que Ajusta a válgula Também Eu até Estou devendo Um café Para o meu amigo Milton Augusto Que acompanha O canal Desde o início Mas eu não esqueci Do café não Viu Milton Eu só preciso Me organizar Em relação Ao tempo Provavelmente Nosso café Vai ficar Para quando Eu estiver De férias Eu saio De casa Muito cedo E volto Muito tarde Nossa E agora São 10 e meia Da noite O horário Que eu estou Voltando Para casa Mas pessoal Outra coisa Muito importante É no que diz respeito Ao consumo É um É um modo Que você Conduz A sua moto É Se você Enrolar o cabo Vai gastar mais Depende Depende muito Do que você Anda Se você Pega Muita Subida Muita rua Esburacada Isso Daí Tudo Faz com que O consumo Da moto Aumente Consideravelmente O Meu percurso Eu pego Ali um pedacinho De Rodovia Não é muito Grande E todo O restante Do meu Percurso É assim São ruas Ruas planas Eu pego A marginal Tietê Que é Pista expressa Então não tem O Ander e Para Do trânsito Então depende O povo Fala assim A moto Dele Tá fazendo Tá fazendo 30 32 No álcool E a minha Faz 25 26 Depende 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 Muito Das condições Que você Pilota Também Não tem Como Se você Pilotar Acelerando Forte Muita Subida A sua Moto Fazer Um consumo Legal Com certeza Vai ficar Muito Abaixo Do esperado Aí depois Que eu fiz Essa Essa Revisão Zinha Dos 5 mil Aí eu volto A A gravar Um vídeo Fazendo Um review Aí dos As minhas Considerações Após os 5 mil Quilômetros Com a Crosser O que eu posso Adiantar Para vocês É Satisfação Total Que geralmente A noite O O meu método De condução É um pouco Mais Agressivo Eu não fico Dando bobeira Em farol O farol Tá vermelho Não tem Radar Não tá Não tá vindo O carro Mete marcha E vai embora E esse horário Também Assim Não dá Pra ficar É a verdade Nesse horário Qualquer horário Não dá Pra você Ficar vacilando Não dá Pra ficar Andando Muito devagarinho Querendo Desfilar Não Que delícia Vai falar Se essa motinha Não anda bem Demais Muito boa Bom pessoal Então é isso Eu vou finalizando O vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Assim que Acalmar meus horários Eu volto a gravar De novo Com a maior Frequência Eu tenho um vídeo De Funilaria e pintura Pra fazer No carro Da minha mulher E ainda Não deu tempo Mas é uma das Prioridades É Fazer esse serviço E gravar o vídeo Pra vocês Beleza Que o pessoal Gosta bastante Dos vídeos Faça você mesmo Então é isso Grande abraço A todos E até o próximo Tchau 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 Tchau